Eles dois aqui são presos Aí, vocês podem ir Dedicadas às vítimas do Moinho, Pinheirinho, Cracolândia, Rio dos Macacos, Alcântara E todas as quebradas devastadas pela ganância, certo? A música é, a voz da periferia, das ruas, das favelas, certo? É nossa mão, felicita, o rap ainda é medo na vida Se condomínios rasgarem mananciais, amando de quem fala de Deus, age como Satanás Quem pode menos, chora mais, corre, tu cais, luta, morre, enquanto o sangue sorre É nosso sangue nobre, que a pele cobre, tamo no corre, dias melhores, sem lobby Pequenina, não chore, TV cancerígena, aplaude prédio em cemitério indígena Auxuites ou gueto, índio ou preto, mesmo cheito, extermine ou Reportagens de um tempo mau, tipo Plinio, Alphaville foi invasão, incriminios Grito como fuzis, o sismo pra cis, que vem de baixo igual machado de Assis Ainda vivemos como nossos pais, Elis, quanto vale uma vida humana me diz Foda-se com vocês, foda-se com a play Julha de rapina, hoje eu te dou pra ver Foda-se com vocês, foda-se com a play A nossa abriu o pecado, gato, gato, gato Foda-se com vocês, foda-se com a play Primeiro eu quero ver se foda, depois eu vou falar Renanço a mão, pericida O rap ainda é medo na vida É só o pensamento, pode no orçamento Nosso sofrimento, pode se lamento, pode esquecimento de gente Nosso tempo visto como um bicho, soterrado nos desabamento Tem favela, disse Marighella Relo contra poucos em castelo O povo tem que cobrar com os paravelos Porque a justiça deles só vai em cima de quem usa chinelo É vítima, a questão que parte é legítima Barraços no chão, enquanto chove